Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica de lanche bem legal pra vocês É um sanduíche natural de pote Você faz e deixa pronto na geladeira Pra consumir a hora que quiser E é uma dica bem legal também pra lanche na rua Quer aprender a fazer? Anota os ingredientes Patê de frango fit Essa receita eu já passei pra vocês Basta clicar aqui em cima agora Cenoura ralada Cebola picadinha E panini sem farelos A receita desse panini eu também já passei pra vocês E é só clicar aqui em cima agora Ou na descrição do vídeo a qualquer momento Eu vou usar um potinho assim E vou começar colocando Patê de frango Essa é uma receita super adaptável Você pode colocar o que preferir Aqui eu tô usando a cenoura A cebola, mas você pode usar O que quiser Pode usar um pãozinho diferente Um pãozinho de micro-ondas É mais uma ideia, né? Do que uma receita É uma dica Bem legal Eu coloquei aqui Eu cortei o meu panini Vou colocar um pouquinho Vou colocar um pouquinho de cenoura Um pouquinho de cebola E mais patê de frango As camadas também você pode fazer da forma que preferir Pode colocar mais panini ou não Vou colocar mais um panini E vou cobrir com um patê Pra finalizar eu vou colocar um pouquinho de cenoura Esse é o sanduíche de pote pronto Agora é só tampar e levar à geladeira Ele é bom pra consumir gelado Fica uma delícia E é fácil de carregar Eu gosto muito Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica Dessa receita Se gostaram não deixe de dar um gostei aqui embaixo Pra ajudar na divulgação do canal Se você ainda não é inscrito Inscreva-se Um beijo E até o próximo Tchau